O final de semana já chegou e eu estou aqui pronta para te dar as dicas da Agenda Cultural. Hoje a gente vai falar sobre uma proposta muito bacana que é o Bailão da Vida. Ao meu lado está a Rosa que vai dar todas as informações para a gente. Rosa, o bailão vai ser no domingo, como é que funciona o Bailão da Vida? O Bailão da Vida surgiu através do pedido que os idosos fizeram ao prefeito para que a prefeitura providenciasse um espaço legal para que eles pudessem dançar no final de semana, mesmo no dia de chuva. Então, desde isso foi em 2013, então desde então nós temos realizado, a Secretaria de Promoção Social tem realizado aos domingos o baile para, na verdade, não só para os idosos, mas para todas as pessoas que gostam de dançar. Neste domingo, onde vai ser o horário e convido o pessoal que está em casa para participar? Então, este domingo, dia 22, será na Urca, no horário das 15h30 às 18h. Todos estão convidados, né? Além de dançar, quem não gosta de dançar, pelo menos ouvir música. Quem não pode dançar por alguma restrição, então pode estar vindo por ouvir música, conversar, criar novas amizades, que é uma proposta também do Bailão da Vida. O Teto Rosa, muito obrigada pela sua participação. Agora você confere os outros eventos, impostos e região para o seu final de semana. Hoje na Boate LED, a festa fica por conta da banda Head Label, que promete agitar a galera. O agito começa a partir de 11h30. No sábado, também na Boate LED, acontece a festa de pós-carnaval com o sertanejo João Paulo Molim. A balada começa às 11h da noite. Neste domingo, acontece o segundo Sarau de Ninguém, um encontro de muita poesia e diversão que acontece na Praça Pedro Sanches, a partir das 6h da tarde. Também neste domingo, o Clube do Fusca promove o encontro e exposição de carros antigos no Parque José Afonso Junqueira, a partir de 9h da manhã. A entrada é de graça. Eu desejo... Eu desejo... Eu desejo... Eu desejo... Eu desejo... Você deseja reveter o feitiço? No Centerplex Cinemas, a dica é para o filme Caminhos da Floresta. O filme é uma visão moderna dos adorados contos dos irmãos Grimm, cruzando as tramas de algumas histórias e explorando as consequências dos desejos e das buscas dos personagens. Este musical engraçado e emocionante segue a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, João e o Pé de Feijão e Rapunzel, todos reunidos em uma história original envolvendo um padeiro e sua esposa, seu desejo de formar uma família e a interação com a bruxa que os amaldiçoou. Por sua causa, tem um gigante entre nós. Não é o meu desejo, é o seu desejo. Temos uma chance. Você não está vendo? Nós só vamos sair dessas se permanecemos juntos. E com essas dicas para o seu final de semana, eu vou me despedindo por aqui. Essas e outras reportagens podem ser conferidas no nosso site e também nas nossas redes sociais. Semana que vem tem mais e eu te espero. Até lá!